Oi, primeiro ano! Tudo bem aí com vocês? E aí, vamos brincar? Então, se preparem porque hoje a tia separou várias atividades legais. Oi, turminha! Então, a tia tá de volta. Agora, pra essa brincadeira, a tia vai precisar de uma colher, uma bolinha. Ai, 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 que a tia vai aprontar. A tia vai precisar de um potinho, duas cordas. A tia vai fazer com corda porque é o que ela tem aqui. Senão, você pode fazer com o que você tiver aí. Pode passar uma fita, o que você tiver. Então, a tia tem a corda, a tia vai fazer com a corda. E aí, a tia desenhou uma fogueira. E agora, o que a tia vai fazer? Então, a tia desenhou essa fogueira porque nós vamos pular a fogueira. Corre pegar o seu material que a tia já vai explicar como é que monta, tá bom? Combinado? Então, corre lá. Então, vamos lá, turminha. Olha só, a tia vai fazer o seguinte, ó. A tia vai fazer uma bola com a corda, que é da onde a gente vai sair. E aí, eu vou deixar a minha colher e a minha bolinha aqui dentro. Aí, eu vou pegar o potinho e vou colocar aqui, em cima da cadeira. Aí, eu vou pegar essa outra corda e vou colocar aqui. que é aonde eu tenho que chegar. Aí, eu vou pegar a minha fogueira e uma fita e vou colocar ela lá no fundo, ó. Então, vamos lá, turminha, ó. Eu vou pegar a minha bolinha com a minha colher e eu vou andar até a cadeira, ó. Até aquele círculo. Cheguei, coloco a bolinha e agora eu vou pular a fogueira. E aí, eu volto. Coloco aqui e volto de novo. Vamos lá, ó. Mais uma vez. Voltei. Agora, eu troco de mão, ó. Eu tava fazendo com essa mãozinha, agora eu vou fazer com essa aqui. Vamos lá. Cheguei. Viram? Fiz com essa mãozinha. Agora, vamos fazer mais uma vez. Coloca a bolinha com essa mãozinha e vamos voltar. Cheguei. Agora, eu posso colocar a bolinha com a colherzinha na boca. Assim, ó. Vamos lá? Coloca na boca. Cuidado, hein? Cheguei. Minha, a tia voltou. Agora, nós vamos precisar de uma garrafa. Ó, uma garrafa vazia. Aí, a tia precisa de um pedacinho de barbante e uma caneta. Aí, a tia vai amarrar o barbante aqui na caneta. Isso. Vai amarrar. Amarra aí o seu, a sua, o seu barbante na sua caneta, ó. Amarra bem amarradinho pra ela não escapar. Combinado? Pega lá a sua caneta. Aí, eu vou amarrar aqui, ó, na minha cabeça. Vou colocar aqui, ó, na minha cabeça. Ai, tia, o que que você vai aprontar? Essa tia só apronta. Ó, ó, aí. Amarra na sua cabeça. Amarrou na sua cabeça? Ficou pendurado assim? Ó, que bonito. Então, pega a sua garrafa e vamos brincar. Aqui, o seu barbante pendurado na cabeça, igual a tia mostrou lá. E você vai ter que acertar, ó, a caneta dentro da boquinha da garrafa, ó. Ai. Ela balança e é difícil, ó. Ai. Tem que acertar dentro da garrafa. Ó. Tá difícil aí? Aqui tá muito difícil, ó. Ai. Ai, ai, ai. Ah, tinha conseguiu. Agora, volta e vamos de novo, ó. Pode balançar a caneta pra ficar mais difícil. E tenta acertar. Ai. Oi. Ai, a tia acertou. Irão acertar? Foi muito rápido. A tia demorou um pouquinho, né? A tia tem que treinar mais. Essa brincadeira vocês podem fazer com a mamãe ou com o papai. Quem tiver aí com vocês, vocês pegam duas garrafas, dois barbantes e duas canetas. E aí, vocês amarram e contam até três. E aí, vence quem conseguir colocar e encaixar a caneta primeiro dentro da garrafa. Com a cabeça. Com ela amarrada na cabeça, igual a gente fez. Combinado? Então, se divirtam e até a próxima. Um beijinho. E aí, vence quem conseguir colocar e encaixar a caneta primeiro dentro da garrafa.